Meus amigos, Coronel Armando, Secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Estamos gravando esse vídeo hoje para prestar homenagem às mulheres, nossas mães, nossas companheiras, nossas aliadas no trabalho da Defesa Civil. A nossa estrutura em Santa Catarina, aqui na Defesa Civil, na sede, nós temos 60 mulheres trabalhando, compondo uma grande parte da nossa força de trabalho. A mulher, ela agrega, não só com seus conhecimentos técnicos e profissionais, mas com a característica da mulher. Mais humanidade, mais atenção, mais empatia com as pessoas. A Defesa Civil exige que a gente tenha empatia com as pessoas e, através das mulheres da nossa equipe, nós prestamos isso de forma muito melhor. Eu queria parabenizar todas as mulheres da Defesa Civil por esse dia tão especial, que sem as mulheres nós não teríamos nascido e não poderíamos fazer outras pessoas nascerem. E é com amor que nós vivemos com essas mulheres. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Defesa Civil, somos todos nós. Brasil acima de tudo. 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 Brasil acima de tudo.